Música Bom dia, webespectadores da TV Itajibá. Estamos aqui novamente no centro de Itajibá para mais uma gravação de um Itajibá Shopping. Agora a gente vai conhecer a loja Camila Joias que fica aqui para vocês se localizarem bem aqui na entrada aqui da Galeria Jimmy Center, a loja Nova. Vamos lá para vocês conhecerem? Então, é bem fácil de encontrar essa loja. É só você pegar, vir aqui no sentido da Major Belo, Lisboa, para a Rua Nova. É só vocês chegarem aqui. Camila Joias, vou pedir para o nosso cinegrafista pegar aqui a fachada aqui da loja. Bom, como o próprio nome diz aqui, é comercializado joias de todos os tipos. Joias, semi-joias, pratas, relógios originais. E a gente vai agora conhecer um pouquinho da loja. Olha só para vocês verem aqui a variedade de produtos aqui que você encontra aqui na Camila Joias. Lembrando que o telefone é 98463-3212. Repetindo, 98463-3212. E agora eu vou estar conversando com a Camila. Bom dia, Camila. Bom dia, Joia. Joia. Ô, Camila, fala um pouquinho aqui dos produtos. Vocês vendem relógios, correntes, o que mais? Relógios femininos, masculinos, como que é? Vou começar aqui no relógio. Esse relógio é um praxão, original, um ano de garantia. Eles estão todos femininos. Aí masculino a gente tem mais... Certo. E o seu relógio, o que sai mais aqui? Relógio masculino ou feminino? Ah, os dois. Sai bastante. O nosso é bem diversificado. Tem masculino e feminino. Certo. Ô, Camila, outra pergunta. Quais são as marcas que o pessoal mais procura aqui? Então, são relógios todos originais com um ano de garantia. A gente tem da marca Champion, da marca Oriente, da Lince, da X-Game, da Cássio, G-Shock, da Séculos. Saem, em geral, todas. Um pouco de casa. Certo. E semijóias, joias, você pode estar mostrando pra gente? Então, vou começar aqui nessa bandeja de corrente masculina. São todas semijóias com garantia, seis meses de garantia no banho. Essas são masculinas. Corrente de 70 centímetros, corrente de cartilha, corrente 3x1. A gente tem uma diversidade bastante aqui na loja. Tem também prata. São todas prata 925, corrente de 70 centímetros. Pingente, tem bastante opção também de pingente. Do Corinthians, cavalo, São Jorge, São Jorge Grande. Já tem bastante opções aqui na loja. Certo. Camila, no caso, você mostrou aqui pra gente correntes, pingentes, relógios, brincos, anéis. Vocês têm também? Bastante. Olha pra vocês verem essas pedras. São pedra calcedônia. Coração. Tem essas três opções de cores. Esses brinco, esses anéis. Tem bastante opções aqui dentro. Não dá pra mostrar tudo no vídeo, porque é bastante que tem. Verdade. Fica pra um outro Itaú de Baixó, porque a gente vai vir aqui fazer, né? Isso. E quais são as famas de pagamento? A gente trabalha com cartão e a vista. Eu fiquei sabendo que o pessoal que tá assistindo a nossa transmissão ao vivo vai ganhar desconto, né? Se vier aqui e falar que viu a transmissão, é isso mesmo? Isso mesmo. A semana inteirinha é 30% de desconto à vista. Em todos os produtos? Isso. Todos. Exceto a prata. Folheado, rode negro. Como ela falou mesmo, essa semana, se você que tá aí nos assistindo, vier aqui, vai ganhar 30% de desconto em qualquer produto, exceto a prata. Mas a condição pra você ganhar esse super desconto é falar que você viu, você assistiu, através da página da TV Itajubá, tá? Esse aí é o que que é? Essas peças são no banho de rode negro, tem bastante opção. Lá dentro tem mais guardado também. Olha que linda. Olha esses cacupixos. De zircônia. Temos também o conjunto na pedra calcedônia, no rode negro. Essa é a branca. Que lindo. E o pessoal vem buscar mais... o que o pessoal mais procura aqui? Ah, sai de tudo. Sai corrente, sai relógio, sai feminino, sai masculino. É bastante diverso. E a questão da garantia? Garantia de seis meses no banho. Se descascar ou se protejar. Certo. Então, pessoal, é isso. Então, se você tá procurando variedade de relógios originais, né? Joias, semi-joias, é só você vir aqui na Camila Joias. Que lembrando, fica aqui na galeria Jimmy Center, é a loja 9. E como, se vocês ainda não se localizaram, a gente vai estar disponibilizando esse vídeo pra vocês, né? Aí na nossa página no Facebook, vocês vão ver que a gente fez todo o trajeto pra vir aqui na loja. Então, lembrando que o telefone é 984-63-3212. Aqui, eles trabalham com cartão e se você comprar a vista, ganha aquele descontinho maroto. E lembrando, mais uma vez, você que tá aí nos assistindo, 30% de desconto. É só você vir aqui na Camila Joias e falar que você viu essa transmissão ao vivo aqui pela TV Itajibá. A TV que pega no seu celular. A TV que pega no seu celular. A TV que pega no seu celular. Obrigado.